Música Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, veinte por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Efeitos da Humilhação e da Mortificação. Eu fiquei pensando, né, nas humilhações que Jesus sofreu no Calvário. E o efeito de toda essa humilhação, né, que foi a salvação do mundo, salvação das almas, a ressurreição e o reconhecimento que Jesus é o Filho de Deus, né, que Ele prega o amor, né. E pensando sobre esse trecho, eu fiquei pensando no quanto as humilhações nos formam, né, porque muitas das vezes é um orgulho, né, nós somos orgulhosos, é, muitas das vezes achamos que tudo depende da gente, né, e não nos abandonamos no querer divino. E as humilhações, elas nos tiram, né, do pódio, né, que a gente mesmo cria pra nós mesmos, quando nos orgulhamos, né, de algo que fazemos, assim. E muitas das vezes sofremos alguma humilhação que vem pra nos moldar, né. No trecho de hoje eu achei tão bonito que fala, né, quanto mais humilhações, mais a alma é purificada, né. E eu fiquei pensando nas passagens bíblicas, né, que foram surgindo, assim, que os humilhados serão exaltados, Deus honra o humilde, os últimos serão os primeiros. e eu fiquei pensando na minha história, né, quantas vezes, é, as humilhações me fortaleceram, as humilhações me formaram, as humilhações me mostraram também como que eu devo agir diferente diante dos outros, né. as pessoas que me humilharam, me ensinaram a não humilhar os outros. Então, assim, o quanto que que Deus nos forma, né, Ele quer nos mostrar o caminho da humildade, né, e muitas das vezes o orgulho, né, o humano, o reconhecimento, né, quantas das vezes somos feridos, né, por tantas vezes queremos ser reconhecidos diante dos outros, né, até mesmo nas pequenas coisas, assim, igual no almoço que a gente faz, assim, e hoje, por exemplo, eu eu fiz a comida, né, bem simples a comida, e pela primeira vez eu senti que minha comida tava boa, tava gostosa, assim, porque eu tenho um pouco de baixa estima, né, muitas das vezes eu eu não reconheço que o que eu faço é bom, assim, porque eu sempre olho algum defeito, não como perfeccionista, mas como estima baixa mesmo. Então, eu fiz o almoço e pela primeira vez eu achei que tava gostoso, era o básico, mas tava gostoso, tava simples e tava bom, né, o arroz e o feijão tava temperadinho, tava gostoso, e e muitas das vezes a gente quer um reconhecimento disso, né, às vezes a gente quer um elogio, mas isso tudo provém da vontade humana, né, porque a gente não precisa disso, né, é Deus que preenche a gente. Então, quando hoje, quando eu acordei, eu pensei na passagem bíblica, né, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e tudo mais o será acrescentado. E o quanto que quando a gente coloca o dia nas mãos de Deus, tudo rende, né, tudo chegou um momento que eu falei, uai, são dez e meia da manhã, eu já consegui organizar tudo, cozinhei o feijão, fiz o arroz, fiz o café, né, preparei o lanche, né, de café da manhã, coloquei a roupa pra lavar, tinha poucas vasilhas, apassei o uniforme do meu marido e eu falei, nossa, quando a gente coloca nas mãos de Deus, né, o dia, o quanto que naturalmente flui na vontade dele, né, no querer dele, aí meu marido chamou a gente pra dar uma volta na praça, eu fui, assim, com os meninos e depois chegamos, eu fiz o feijão, coloquei a comida no prato das crianças, meu marido quis preparar outros acréscimos, aí eu fui ali almoçando com as crianças enquanto ele preparava outras coisas e depois ele queria descansar um pouco, né, que tava cansado do trabalho, eu peguei as crianças e fui dar uma volta pra ele poder descansar e e as crianças amaram sair um pouco, né, fomos na biblioteca, saímos pelo bairro, assim, e e assim, esse trecho de hoje eu fiquei pensando, né, é na questão da mortificação, né, é o quanto que muitas vezes a gente precisa mortificar para o bem do outro também, né, uma mortificação que vai que vai gerar, né, a outra alegria, o sorriso, a paz, né, porque ou o que eu posso privar para mim para o outro pode ser um benefício, né, uma providência, algo bom. Hoje é eu tinha ganhado um valor em dinheiro que eu coloquei no banco, né, era pouquinho, bem pouquinho, aí eu pensei assim, ó, esse dinheiro eu vou usar para comprar algumas coisas para as crianças, né, assim, massinha, tinta, papel, coisas para para o dia a dia, ou algo que eles queiram comer, uma fruta, né, lá, vou lá no sacolão com uma fruta, um pão, vou ver, né, aí, o que que acontece, o, eu estava com esse dinheirinho que é pouquinho e o meu marido pagou as contas, né, e falou assim, nossa, eu esqueci de separar o dinheiro para o para o café, né, para o lanche dos funcionários, porque onde ele trabalha, cada um dá uma quantia em dinheiro para comprar, né, o pó de café, o açúcar, o lanche deles, né, o pão, assim, aí os funcionários juntam o dinheirinho, entregam e alguém compra, e ele falou assim, nossa, esqueci de separar o dinheiro, ele pagou as contas tudo, né, e não tinha, aí, eu falei com ele assim, né, eu tenho, eu vou passar para o seu, e aí você paga lá, né, e quando eu passei para ele o valor, né, que perde lá, sobrou um pouquinho, eu ainda fui lá em cima, e comprei a massinha, uns salgadinhos da padaria e um refrigerante de latinha pequena, e a gente lanchou juntos, né, e as crianças depois que lancharam, brincaram com a massinha, então, assim, eu dei ele o dinheiro e ainda, né, foi uma mortificação, entre aspas, né, privei daquilo que eu tinha planos e ainda sobrou para poder comprar o que de fato eu queria, né, que era a massinha para as crianças brincar, de modelar, que elas ficam mais tranquilas, é é bom também, né, para as mãozinhas delas, então, assim, é coordenação motora, né, e eu fiquei pensando, né, que que tudo é providência, né, e mesmo eu tendo dado, né, o valor, ainda restou um pouquinho para comprar as coisinhas, né, e e assim, quando fala das humilhações e mortificações, fiquei pensando na quando eu era criança, né, adolescente, na escola, o quanto que nas salas de aula, por onde eu fosse, sempre, sempre as pessoas questionavam, né, a virgindade, e para mim era natural aquilo, porque eu tinha uma base de formação católica que já falava desde sempre sobre castidade, né, então, eu já acompanhava pela televisão, né, os programas de televisão, falando sobre castidade, e só que nas escolas sempre, né, me zoavam, né, na questão da virgindade, e também, por onde eu fosse, fosse em festa, em no trabalho também, né, quando eu estava trabalhando, as pessoas sempre, eu não via como humilhação, mas muitas das vezes me colocavam, né, eu era mais tímida, eu ficava muito sem graça, então, de certa forma, era uma humilhação pela timidez, né, não pela questão, que para mim era natural para mim, a vivência da castidade, assim, e de perceber, né, que muitas das vezes as pessoas riam, caçoavam, né, disso, e eu lembrei também de tantas coisas na minha história, né, onde eu vivia humilhações, mortificações que hoje eu vejo que foi bom, né, que as humilhações me fez mais humilde, é, em várias, em vários aspectos, né, na vida, assim, e, e, e também quando eu vejo pessoas, né, é, vivendo humilhações, o quanto que isso ensina também, né, como a gente deve tratar o outro, e, e Jesus chagado, cuspindo nele, ele só sabia amar, né, olha que mortificação maior que essa, que os outros cuspindo, batendo, condenando, e ele só amando e ensinando e falando palavras, né, de amor, e, 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 quanto que, que nos ensina, né, teve, alguns momentos também, de uma história que, que eu me vangloriei por, por algumas coisas, que eu me sentia mais orgulhosa, melhor que outras pessoas, e, recebi muitas rasteiras, muitas humilhações que, que me mostrou que eu não, não, é, dependia, né, de dinheiro, de status, de, 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 de orgulho mesmo, né, de me sentir melhor que os outros, né, porque eu vivi situações que, né, me fizeram, é, perder, né, me fizeram perder e reconhecer que, que não era bom, né, o orgulho, né, e me tornei, é, mais humilde com isso, né, por ter achado que eu era melhor que os outros, eu vivi algumas humilhações, né, diante do que eu achava que era melhor, fui provada nisso e percebi que não era, diante das circunstâncias, e o que que aconteceu, né, eu, humilhada, né, é, reconheci que não eu achar melhor que ninguém, né, então, assim, o quanto que as humilhações, como diz no texto, elas nos purificam, né, se for verdade, né, porque é, há falsas humildades, há, há pessoas que, que fingem, né, é uma humildade forçada, assim, então, assim, é, quando a alma, ela é purificada por humilhações, ela é formada, né, ela é atraída ao almo maior e a amar, né, a reconhecer que, que é pequeno e que é um Deus maior, nesses tempos de pandemia, eu tenho refletido, né, que nós não temos domínio de nada, que só nos resta confiar em Deus, né, cabe a nós confiar em Deus, porque não temos domínio de nada, a gente faz projetos, mas cabe Deus concretizá-los e realizar, e não temos domínio de nada, né, como diz aquela música, né, o próximo minuto é de Deus, né, e que devemos reconhecer a nossa consciência da grandiosidade de Deus, né, e a nossa dependência a Ele, né, porque tudo passa, né, é status, fama, dinheiro, tudo passageiro, e seguidores, tudo passa, tudo acaba, né, e eu ficava pensando, né, nossa, como seria bom, né, guardar, é, os mantimentos, né, pra, assim, pra guardar mais, né, pra ter condição de comprar mais coisas e guardar, aí eu ficava pensando, gente, mas as coisas, elas, tem validade, elas pedem, né, até nisso, né, é, a gente não tem domínio, né, de, de estocar coisas, de guardar, eu falo assim, não no sentido de, de, pensar só em nós mesmos, né, mas na época da pandemia, pra não precisar sair, né, sempre, e, e muitas vezes, eu precisei sair, pra comprar, as coisas no sacolão, né, pra comprar, as coisas, o mantimento pra casa, e eu falava assim, nossa, poderia ter um estoque, pra não precisar ficar saindo, nesses tempos, né, ainda mais, eu que, que meu marido trabalhava em hospital, e, e, e nesses tempos da pandemia, como ele trabalhava em hospital, eu pude experimentar muita humilhação, né, porque, os vizinhos gritavam, né, coronavírus, e, e o, o caminhão, né, que recolhe o lixo, é, eles não levavam, os nossos lixos, né, ficava por, por dias, na rua, né, porque, os vizinhos gritavam, né, coronavírus, e, e, e eu me sentia, né, aquela, leprosa, da Bíblia, né, é, que ninguém podia chegar perto, ninguém podia tocar, quando, teve uma época que eu recebi, né, aquele, aquele dinheiro do governo, e, eu tinha que ir no banco pra, pra cadastrar o cartão, e, na fila, de máscara, todo mundo de máscara, um senhor toda hora conversava comigo, né, toda hora puxava papo, e, e, eu respondia, né, as perguntas dele, assim, todo mundo de máscara, eu também, e, na hora que, eu falei, ele perguntou, o que que seu marido trabalha, né, eu falei, ele é técnico de enfermagem, ele deu seis passos pra trás, o rapaz que tava mexendo o celular também, correu pra trás, ninguém quis ficar perto da gente, de mim, né, e, eu falava, nossa, o senhorzinho tá ali conversando comigo, já não quer mais conversar comigo, né, eu sofri muito preconceito, humilhação, né, pelo fato de, no início, é, assim, né, meu marido trabalha no hospital, ele trabalha diretamente também com, com os pacientes, e, assim, hoje em dia, eu aprendi a perdoar, né, porque, era o início, né, e, e as pessoas não têm culpa, né, foi uma reação delas diante de, de tudo isso, elas tinham medo de ser contagiadas, todos, né, então, assim, de certa forma, no começo eu fiquei muito assustada, mas, depois eu compreendi, né, que é uma reação deles, assim, diante do, do que tá vivendo, né, e, e, e o quanto que isso também me formou, né, na questão de perdoar, na questão de, de ofertar o perdão, né, aqueles que, que muitas das vezes, é, me ofenderam, me xingaram, e, e, e esse trecho de hoje, ele é muito, intenso, né, então, quais os outros trechos, né, porque, é, meditar, em cada, pedacinho, em cada frase, em cada parágrafo, é, é muito, é muito profundo, porque, vai de encontro, a realidade da gente, as experiências que a gente viveu, e a gente, e assim, vai lembrando, de tanta passagem bíblica, vai lembrando das coisas que vivenciou, né, e, o trecho, ele, ele, ele nos faz reconhecer, né, ali, a nossa história, diante de tudo que, que a Luísa experimentou ali, faz a gente pensar no que a gente experimenta também, e, as humilhações e mortificações, tão, qual, Jesus vivenciou, elas, nos fortalecem, né, tem a música da Aziza, que fala, né, vitória, é o que vem depois da cruz, e, o próprio Cristo fala, né, se quer me seguir, renuncia a si mesmo, toma tua cruz, e siga-me, e, o renunciar a si mesmo, é, é uma mortificação, e, o pegar a cruz e seguir, é uma humilhação, né, e, o quanto que precisamos ser formados no dia a dia, né, o quanto que, que as humilhações, elas nos, nos faz reconhecer onde precisamos modificar, né, o nosso olhar, né, e, eu fiquei pensando também que muitas das vezes, a gente se apega, né, ao material, ao dinheiro, às coisas, e esquece que, que pode perder, né, a qualquer momento, igual, a passagem que, aqui, eu não lembro como que é a passagem, da pessoa que estava guardando tudo no celeiro, o celeiro estava lotado, e, que naquela noite, perderia a vida, né, então, e, não juntei riquezas, que a traça corrói, eu fiquei pensando, em tantas outras coisas, que, que a meditação do trecho, me fez meditar sobre a minha vida, me fez meditar com as passagens bíblicas, é, e eu acabei me perdendo em tudo, em tudo isso, né, porque é muita coisa, né, que vai surgir, assim, é, da minha história, do, do que eu vivenciei, as passagens bíblicas, e, e o quanto que cada trecho, ele, ele nos permite mergulhar, né, é, em nós mesmos, na experiência com, com Jesus, né, e, e, e é tão bonito, né, que, que nas parábolas de Jesus, muitas das vezes, foi, foram, 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 foram parábolas e passagens, assim, que, que fazia a pessoa, de certa forma, reconhecer ali, né, que, que ela, até mesmo, quando queriam apedrejar a mulher adulta, quem de vós não tiver pecado, atire a primeira pedra, assim, reconhecer que a gente está errado, também é uma humilhação, para nós mesmos, né, porque, enquanto eles estavam ali, querendo apedrejar, de certa forma, estavam no patamar melhor que ela, e Jesus, ele ensinou, né, é, Zaqueu, entre aspas, né, se humilhou subindo na árvore, porque ele tinha que ver Jesus lá, né, ele era pequeno, estatura pequena, e Jesus falou, hoje mesmo, a salvação entrou nesta casa, né, Jesus quis, entrar na casa de Zaqueu, né, é, e, os humilhados serão exaltados, né, e foi a humildade de, de Nossa Senhora, que, que a fé ser escolhida, né, e, tem outras passagens também, né, tem nem todos que dizem, Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, muitas das vezes, as pessoas se sentem melhores, superiores a outras, até mesmo dentro das igrejas, né, muitos se sentem melhor que os outros, né, por, ou por ter, também, alguma condição financeira, as pessoas se sentem melhor, então, então, assim, e, e, muitas das vezes, é, acontecem coisas, né, que vai formando a pessoa, né, igual, é, pessoas que perdem o emprego, e ali precisam, é, depender ou da providência, ou ter que, se sujeitar a um salário menor, que não é, adequado ao estudo dela, assim, então, assim, é, sair de um patamar, né, é, ou as humilhações, também, com relação a traições, ou, não só a traições, né, entre homem e mulher, mas também, de amigos, também, né, amigos que traem, de certa forma, são humilhações, né, a, 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 a Flora, na meditação dela, ela trouxe, sobre, a doença, né, a doença, muitas vezes, ela, nos humilha, né, quando, eu estava lá, né, na canção nova, na pregação do padre Léo, quando ele falava, né, que, que, que as mulheres, tinham que lavar ele, ele dar o banho, né, aquela dependência do outro, pra, pra ser cuidado, né, e, e, de certa forma, muitas das vezes, né, dependendo de quem for, a doença é uma humilhação, né, ou perder um cargo no emprego, né, ou perder um dinheiro, uma casa, são tantas, são tantas humilhações, né, e, que vai, como diz no trecho, né, purificando a pessoa, né, tornando a pessoa mais humilde, mais, é, necessitada da ajuda do outro, né, que muitas vezes, autossuficiência, achar que não precisa de ninguém, né, e muitas vezes precisa, ou de um dinheiro, ou de, ou de uma ajuda financeira, ou de uma ajuda material, ou de, ajuda mesmo, quando se tá doente, uma ajuda ali, né, e, o quanto é importante a dependência de Deus, né, porque, é, é Ele que, que é o sustento, a alegria, né, o nosso bem maior, né, e, e eu fiquei pensando, né, na, na questão da pandemia também, né, muitas das vezes, muitas pessoas se questionaram, né, onde está Deus, né, até mesmo a fé, né, a fé abalada, assim, no sentido de, de, de perder, né, também, muita gente perdeu pessoas, as enchentes também, que tivemos, né, muitas pessoas perderam, as coisas, as materiais, né, e receberam doações, a mortificação também de, de, não reter algo pra nós, mais doar ao outro, né, é tão, é tão, assim, ao mesmo tempo, assim, a gente parar e pensar, né, sobre a mortificação, a gente acha bonito, né, que, que alguém se mortificou pra dar o outro, quanto que, que a própria palavra diz, né, doer, às vezes, né, é, ou deixar, né, eu acho bonito que algumas comunidades fazem o retiro da boa morte, né, todo mês eles tiram algo pra doar pro outro, né, e recolhe as coisas pra, pra doar pra outros, é, é, é uma mortificação também, né, às vezes, é, deixar de comer algo pra doar pra outra pessoa, ou uma roupa, ou deixar de comprar algo, né, pra dar o outro, muitas das vezes, até o tempo mesmo, né, às vezes, é, é, eu vejo o meu marido cansado, e, ao invés dele dormir, descansar, ele vai lá e brinca com as crianças, né, é, é uma mortificação, ele tá se privando de estar no descanso dele, pra se doar mais, pra, pras crianças, né, a, os trechos, eles, desculpa, abri a boca aqui, de sono, desculpa, não deu tempo de pausar, e, e assim, o quanto que, que nos é necessário, né, ofertar a Deus, né, nossas humilhações, nossas mortificações, pela salvação das almas, né, pela salvação das almas, pra que as almas sejam salvas, é, e, e também, é, no dia a dia, né, é, buscar, voluntariamente, se ofertar aos outros também, né, é, se dar, assim, né, ofertar os dons, o tempo, é, igual eu falei, né, meu marido que, que privou, de descansar, pra, pra brincar, pra, pra se doar, né, pra, pra, pra estar com os filhos, assim, né, poderia, é, deixar para um outro momento, levar pra passear, né, brincar com eles, pelo cansaço, mas, escolheu estar ali, né, o privar de si mesmo, né, o renunciar a si mesmo, pra, pra alegria do outro, né, é, que o meu, cansaço a outros descansem, né, achou essa frase muito forte, o meu cansaço que a outros descansem, é, o meu marido, ele faz café de manhã, ele gosta de fazer café, né, os meninos gostam do café dele, eu gosto, eu prefiro o café dele do que o meu, dele é mais gostoso, e, hoje, eu acordei, pra ele descansar um pouco mais, eu fiz o café, né, eu preparei o café, e adiantei as coisas do almoço, passei a roupa, fiz as coisinhas pra, pra que ele descansasse mais, né, e a tarde, ele, eu saí com as crianças pra ele descansar também, né, e, eu não tinha parado pra pensar, porque eu ainda não tinha lido esse trecho, eu tô lendo agora, e, de certa forma, é, o sair ali com as crianças também, era pra ele poder descansar mais, né, e, e ele falou comigo assim, mas, você não precisa sair, você já saiu, né, de manhã com a gente, podem ficar em casa, né, e, e você tá cansada também, eu falei, não, prefiro sair, porque você vai descansar melhor, né, casa vai tá silenciosa e tudo, aí eu saí, aí, com os meninos, aí ele falou que, que a vizinha, de cima, bateu na porta, pra, que ela, perguntou se podia trazer, né, ela tava vendendo algumas coisas, se ela já podia trazer, aí ele falou que eu tinha saído, então, assim, acabou que, que privou ele de descansar um pouquinho mais, né, bateu campainha, insistiu na campainha, aí ele explicou pra ela voltar amanhã, porque eu tinha saído com as crianças, aí ele voltou e descansou, um pouquinho mais, então, assim, no quanto pequenos gestos, pequenas coisas podem, é, ser mortificação pra gente, mas pode, é, ser de grande valia pro outro, né, de grande alegria, né, uma vez, uma vez, é, minhas amigas vieram aqui em casa, e chegaram, e falaram assim, estou indo aí na sua casa, aí, marcaram direitinho, falaram o horário, falei, tá bom, eu falei, olha que legal, elas vão vir, e a gente vai poder conversar, sentar, né, bater um papo, e elas chegaram, achando que, que a gente ia sentar, elas, não, Gisele, pode ficar tranquila, e começaram a, a limpar a casa, é, lavaram, né, a varanda, varrer a casa, passaram o pano, lavaram o vasilho, e, e eu com as crianças em casa, né, eu falei, nossa, como assim, era sábado, a tarde, é, uma saiu do serviço, é, às 15 horas, a outra ia pegar plantão noturno, à noite, então, nesse intervalo, né, é, de umas 4 horas, assim, elas ofertaram pra vir, e limparam minha casa toda, né, elas privaram de descansar, de depois do trabalho, de antes do trabalho, passaram o pano, limparam, e assim, pra mim, foi uma surpresa, eu não tava esperando aquilo, né, e eu falei, nossa, e, antes disso, antes disso, elas passaram, é, na casa de umas amigas, recolheram roupas, dos filhos dela, trouxeram pras crianças, eu fiquei assim, é, falei, nossa, aí, tem uma outra pessoa também, que, que ela, que ela, ela, muitas das vezes, ela, antes de pegar o trabalho, corria aqui, trazia alguma coisa, pras crianças, umas roupas dos filhos dela, que já não servia mais nos filhos dela, e era longe, né, andava quarteirões, antes de, de pegar o trabalho dela, vinha de manhãzinha, deixava umas coisas, eu ficava pensando, né, a pessoa, muitas das vezes, sacrificando, pra, pro bem do outro, né, e, o quanto que, que os exemplos dos outros, eles, também nos ensina, e, e nos faz querer, né, ser mais um meio, de querer servir, né, é, tinha um amigo meu, que quando, a gente estava, num grupo da igreja, de perseverança, ele vinha de longe, pegava, dois ônibus, pra vir, dois pra voltar, e, ensinava, violão gratuitamente, pras crianças, é, então, assim, a pessoa ali, se doando, né, mortificando, pra, o tempo, né, que ele teria, pra descansar, pra, pra trabalhar mesmo, ganhando dinheiro, faz um trabalho, voluntário, de, de servir, né, e, e, tantas coisas, assim, que a gente, que vai pensando, assim, né, que acabou, que eu me perdi, bastante, aqui, porque, o trecho, ele, ele é muito forte, muito intenso, assim, é, nossa, é muito, é muito bonito, cada, cada detalhe, né, e, por mais que, que eu queira meditar, é, nunca vai ser o suficiente, porque, é, é muito grandioso, sabe, cada, cada pedacinho, cada trecho, assim, cada parte, tem uma música, da Eliana, que fala, é, provado na dor, como fogo, né, e, muitas das vezes, somos provados, né, é, mas, é, somos purificados, né, nesses dias, eu tava conversando, com uma amiga, que faz quimioterapia, de sete, às dezesseis horas, ela mora, em outro estado, e, ela tava, me falando, né, como que é, e, tô pedindo oração por ela, e, e, eu ficava pensando, né, ela até não queria, é, mostrar a foto dela, né, ela se sentia humilhada, assim, de, de ter perdido os cabelos, assim, na humilhação de perder os cabelos, né, de usar a peruca, ela nem queria aparecer, assim, e, quando eu a vi, né, nossa, que sorriso mais lindo, quanto aquele sorriso, revela a Deus, né, aquele olhar, assim, de, de quem ama Jesus, né, de quem, quer passar Jesus, pros outros, assim, quer revelar a face de Cristo, na beleza de Deus nela, né, então, assim, é, as humilhações, assim, de, de ter perdido o cabelo, de tá fazendo a quimioterapia, e tudo, mas, ao mesmo tempo, a fortaleza de quem confia em Deus, assim, né, e, e, e tantas coisas, tantos exemplos foram surgindo aqui dentro de mim, e, e eu aprendendo também, né, com tudo isso, e, pedindo a graça, né, a Deus, assim, de, de poder, ser purificada, né, mesmo que as humilhações doam, porque, a gente quer o céu, né, a, quando, quando eu, fui fazer a cirurgia, eu, eu, precisei, né, de doação, de doadores de sangue, eu não precisei receber, mas, eu tinha que, que, arrumar pessoas, para doar sangue, e, e eu, né, que achava que não precisava, de ninguém, né, eu tive que, entre aspas, me sujeitar a pedir, a, a receber, né, esse individualismo, que muitas vezes, eu me fecho num mundinho só meu, de distanciar das pessoas, eu tive que, que ser provada nisso também, né, de sofrer essa humilhação, de ter que, precisar do outro, né, eu que muitas vezes, achava, não por autossuficiência, mas, por, achava que não precisava, né, ter o contato com os outros, e, e de perceber, né, que, que uns precisam dos outros, né, também nesse processo, de se formar, assim, aí eu lembrei também, das vezes, que, que, umas pessoas que conviviam na minha casa, né, que eu dizia, amigas, é, começaram a me humilhar, falando que, que eu era muito feia, e que elas eram bonitas, e não estavam namorando, e na época eu tava, e eu era uma pessoa feia, e, e mesmo tendo vivido essa experiência, né, de certa forma, sofrido essa humilhação, assim, né, porque dói não ser chamada de feia, mas de, de ver que aquelas pessoas que, que conviviam ali comigo, é, me vendo, é, viver a experiência do namoro, e elas não, né, ficaram incomodadas, me humilharam, então, assim, e depois, eu ainda as convidei, pro casamento, né, então, assim, eu tive que viver, a, a humilhação, né, de ser chamada de feia, né, e, e a mortificação, né, de mesmo diante daquilo tudo, eu escolhi perdoar, e convidá-las pro casamento, então, assim, as humilhações, elas, se, se soubermos viver elas, elas nos moldam, nos purificam, né, como no final do texto, tem gente que revida, e, e Jesus, ele oferecia a outra face, né, então, é, a humilhação verdadeira, ela ensina também, né, o outro, né, igual, quando falam, né, verdadeiramente, este é o filho de Deus, ali, eles reconheceram, né, em meio à humilhação, que Jesus estava ali, é, de ser despido, humilhado, né, cuspiram nele, bateram, flagelaram, ele, ele ainda, falava com Deus, né, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, então, é, das humilhações, tirava, é, algo bom, né, e Jesus, o que ele fazia, estava ali sendo humilhado, ele ainda assim, rezava pelos outros, né, e, a mortificação, às vezes, custa, né, no outro, assim, é, uma vez, eu acho que eu já falei sobre isso, uma vez, eu trabalhava no hospital, eu fui colher o sangue, né, de uma criança, e essa criança, após eu ter coletado o sangue dela, ofereceu para mim, um bombom da caixa de bombom, aí, eu virei para a criança, e ela, a criança falava comigo assim, tira um bombom para você, e, e, eu falei com a criança, assim, eu não queria recusar, né, estava ali me dando o bombom, aí, eu vi que tinha vários bombons na caixa, ao invés de escolher, eu falei com a criança, assim, ah, já que você vai me dar um presente, escolhe um e me dá, né, aí, essa criança foi, e me entregou um bombom, eu agradeci, eu falei, nossa, muito obrigada pelo bombom, pus no bolso, fui embora, falei, muito obrigada, viu, isso aí, a mãe deles chorando na porta, ele era um paciente da oncologia, né, criança, bem pequenininho, a mãe deles chorando na porta, falou comigo assim, ele te deu o bombom que ele mais gosta, e, ela chorou, porque, ela viu ali, né, ele dando o melhor para mim, né, e, e eu saí dali muito feliz, né, eu falei, nossa, em meio àquela caixa de bombom, eu falei que ele poderia me dar qualquer um, ele me deu o bombom que ele mais gostava, e, uma vez, eu fui na casa da minha prima, eu era pequena, e ela ganhou uma caixa de bombom, e ela não quis dar nenhum bombom, para os irmãos dela, para os três irmãos, e, e a irmã pulava, tentando pegar o bombom, e ela levantava a caixa, eu era pequena, né, aí, a irmã dela falou assim, ela não quer me dar o bombom, e, ela, ela, eu ganhei, é meu, né, aquela coisa de criança, ela chegou e me deu um, um bombom da caixa, né, aí, eu fiquei toda feliz, eu falei, nossa, muito obrigada, né, eu me senti importante, eu falei, não, os irmãos dela, os três não ganharam bombom, eu sendo prima dela, ela me deu um bombom, fiquei toda feliz, eu falei, nossa, muito obrigada, por que você não vai dar seus irmãos? não, eu não quero dividir, né, eu falei, não, muito obrigada mesmo, ela, e eu só te dei esse, porque é o que eu menos gosto, não gosto desse bombom, e hoje em dia é o que eu mais gosto, né, e acabou sendo o que a minha filha mais gosta também, que é cor de rosa, aí ela quer pra ela, tá, acaba que eu fico sem ele, né, mas acabou sendo o que eu mais gosto, então assim, é, muitas das vezes, a mortificação, ela não é dar, né, aquilo que eu menos gosto, ou aquilo que já não me serve mais, mas é dar o melhor, né, dar o que eu mais gosto, é o privado, daquela alegria pra mim, em prol da alegria do outro, né, e, e assim, é, quanto que, as mortificações também salvam, as almas do purgatório, né, quando fazem mortificações pelas almas também, pela salvação das almas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. 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 Obrigado.